A CIDADE NO BRASIL Sou de barro e o anelio me fez assim Sou de barro, não de ouro, mas tenho tesouro dentro de mim Sou de barro, não de ouro, mas tenho tesouro dentro de mim Sou de barra, não de ouro, mas tenho tesouro dentro de mim Sou de barro, não de ouro, mas tenho tesouro dentro de mim O salve, o salve O salve Na fortaleia, pelo aleiro Sou aprovado, pois passando Pelo fogo, me salvado O salve, o salve, o salve Estou parado, pois passando Resistindo, gravar E sentindo um vaso quebrado Volto à casa do meio Então sonho daqui renovado É o salve, o salve Nas mãos do meio Minha vida pode estar Nas mãos de Jesus É o salve, o salve Nas mãos do meio Minha vida pode estar Nas mãos de Jesus Nos mãos do meio Eu salve, o salve Eu salve, o salve Nas mãos do meio Minha vida pode estar Nas mãos de Jesus Eu não sou o máximo, não sou o jovem Tem uma vida mora e daí esta viva, não sei se eu Nós não falamos, não falamos Não falamos, não falamos Obrigado.